Se ligou, sargento? Estamos aí de novo. Vamos para dentro das questões da ESA de 2019. Beleza? Vamos resolver mais uma aí. Acompanha comigo. Para que Z igual a 5 mais I sobre A menos 2I seja um número imaginário puro, o valor de A deve ser... Você, nesse momento, se depara com a questão e fica viajando. Primeiro, vou imaginar o que é o imaginário puro, porque eu nunca ouvi falar dessa bagaça. Calma, não fica desesperado, não. Imaginário puro diz respeito aos números complexos. Eu sei que para você que nunca viu, fica muito complexo saber sobre os números complexos. Mas não se assusta não, que eu vou fazer uma revisão básica aqui. Vou ensinar só os conceitos necessários sobre números complexos para que você consiga resolver essa questão. Beleza? Óbvio que seria bom que você aprendesse números complexos. A ESA vem cobrando muito isso nas últimas provas. Beleza? Então, vamos lá para os conceitos necessários. Nem necessários, não. Olhe na tela aí. Acompanha comigo. Para essa questão, a gente precisa lembrar o seguinte. Que os números complexos sempre são números descritos nessa forma. A mais BI. Beleza? Onde o A representa a minha parte real, que é um número real desacompanhado da letra I. E o BI, um número real acompanhado da letra I, a gente chama de parte imaginária. Beleza? É bem simples. É como se fosse um binômio. Um número mais um número acompanhado da letra I. Beleza? E aí você precisa lembrar também o seguinte. Lembrar, e para quem não sabe, conhecer que o conjugado do número complexo A mais BI é só trocar o sinal da parte imaginária. Fica A menos BI. Beleza? Um outro conceito importante sobre os números complexos. Para você que sabe como surgiram os números complexos, você deve lembrar disso aí. Os números complexos surgiram da necessidade de a gente resolver uma raiz quadrada negativa. Onde a gente substituiu menos um por I². Se ligou? Então, você precisa lembrar dessa coisa aqui. Que o I² vale menos um. Outra coisa que você precisa saber, e aí a gente chega no cerne da questão, é o seguinte. Que o número imaginário puro só tem parte imaginária. O que quer dizer isso? Que o A é igual a zero. Ou seja, eu só posso ter a parte B. Beleza? Dado isso, a gente começa a resolver a questão. Primeira coisa que você tem que fazer. Se ele é um imaginário puro, você precisa separar a parte real da parte imaginária. Como é que eu vou fazer isso se eu tenho parte imaginária no denominador? Uma dica. Multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Na prática, é só fazer isso aqui, jovens. Se liga. A menos 2i, o conjugado dele, A mais 2i. Eu tenho que multiplicar embaixo e em cima por A mais 2i. Agora, eu preciso embaixo fazer o meu produto notável. da soma pela diferença. Repara. A menos 2i, vezes A mais 2i. E em cima eu vou fazer a distributiva, ou tal do chuveirinho. 5 vezes A, depois o 5 vezes 2i, depois o i vezes A, depois o i vezes 2i. Olha aí o meu resultado. Beleza? Se você não consegue acompanhar isso muito rápido, esse é o momento em que você dá pausa no vídeo, para, observa a multiplicação, faz no caderno, depois dá play de novo. Beleza? Para o restante, a gente já continua. Depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer agora? Lembrar dessa outra informação, que quando eu tenho i², eu transformo para menos 1. Observa. Então, meus 2i² vai virar menos 2. E o meu 4i² vai virar mais 4. Olha aqui. Vou arriscar de caneta para você ver melhor. Isso aqui vai virar menos 2. E isso aqui vai virar mais 4, porque é só trocar o sinal. Se ligou? Então, eu vou reescrever isso aqui. Olha aí embaixo, reescrito. Repara que agora eu separei a parte real da parte imaginária do numerador. Observa aqui. 5a menos 2 ficou na frente. E a parte que está junto com o i, olha aí. 10i mais ai, eu coloquei o i em evidência. Se liga. Colocando o i em evidência, fico com 10 mais a dentro do parênteses. E todo mundo ficou sobre a² mais 4. Beleza? Até aí tudo joia, sargento? Se liga. Agora eu só vou separar essa minha fração. parte imaginária para um lado, parte real para o outro. Se liga. 5a menos 2 sobre a² mais 4, aqui é a parte real. E a parte imaginária, 10, opa, ficou faltando parênteses aí. 10 mais a vezes i sobre a² mais 4. Para ele ser o imaginário puro, meu jovem, essa parte aqui tem que ser igual a zero. Olha aí, escrito aqui em cima. Essa parte igual a zero. Eu desprezo a outra parte, porque minha questão não pergunta sobre isso. Para que essa fração seja igual a zero, eu não preciso que o denominador seja zero. E lembre-se, o denominador nunca pode ser zero. Então eu só pego o numerador e igual a zero. 5a menos 2 igual a zero. Passo o menos 2 para o outro lado, mais 2, e o 5 vai para lá dividindo. Encontro a minha resposta. a igual a 2 quintos. Espero que você tenha gostado dessa questão. O assunto de números complexos não é tão difícil, apesar do nome ser complexo. Porém, você precisa conhecer os conceitos básicos. Se você ainda não aprendeu sobre números complexos, eu te indico que estude um pouco sobre os conceitos básicos e logo depois volte a assistir esse vídeo para que você fixe esses conhecimentos. Beleza? Fique com Deus. Grande abraço. Fique com Deus. Obrigado.